Música Passados os 20 anos do nascimento dos Blind Zero, com milhares de discos vendidos e 7 álbuns de originais depois, já não há espaço para dúvidas. Os portugueses estão rendidos à banda de Miguel Guedes. Nós podemos ter comemorado os 20 anos lançando um disco Best Of e pronto, fazendo o ritual dela o habitual. Achamos que seria mais interessante pegar no nosso último disco, o Kildrama, e dar-lhe uma segunda vida, o Kildrama 2, convidando pessoas que fazem parte do nosso percurso, estrangeiros, portugueses, Jorge Palma, Pedro Brunhosa, Sandra Nazeck, de Juana Way, enfim, tanta gente para cantar com o nosso primeiro disco. As músicas são as mesmas, mas em duetos. Para além de cantarem a meias com vários artistas no novo disco, os Blind Zero cruzaram as vozes numa digressão com um tom bem diferente do habitual. A banda, que já deu concertos em cima de um autocarro e que já tocou num palco suspenso a mais de 10 metros de altura, continua a surpreender. Desta vez, para celebrar 20 anos de carreira, os Blind Zero, uma banda elétrica por excelência, prometeu desligar a corrente. E depois também, com uma digressão acústica, descarenando um bocadinho as canções, dando outra face, dando outra face, não é? Não como Jesus Cristo, mas a ideia é, sendo nós uma banda tão elétrica, tão conhecida por dar concertos elétricos e mais fortes fisicamente, e tentar encontrar um bocadinho a filigrana. A energia em palco e a intensidade das músicas são uma marca da banda do Porto. Intensa também é a relação do vocalista com esta cidade, onde tudo começou e da qual Miguel Guedes guarda as melhores recordações. A verdade é que a ponte de Dom Luís, em particular, o tabuleiro de cima, exerce sobre mim um fascínio de criança, que sempre vivia em Gaia, nascido no Porto. Muitas vezes fiz esta passagem, de Gaia-Porto-Porto-Gaia, e era assim que eu passava, basicamente, grande parte dos meus dias. Este é um momento fantástico, estar no meio da ponte de Dom Luís, já não estava há uns anos, é ótimo, vai ficar guardado. Não há dúvidas sobre a eterna relação de amor entre Miguel Guedes e a cidade do Porto. Com moda, tem uma relação fiel. Normalmente é me vestido com marcas portuguesas. Não só porque são portuguesas, mas porque são coisas que eu gosto. Eu visto muito Vícria, do meu amigo Jorge Ferreira, enfim, no brand, calço no brand, também do meu amigo Tiago Cunha. Mas é mais pelo gostar, pelo conforto, pelos amigos, e por me servir em diversas coisas que eu faço. Eu faço coisas, de facto, muito diferentes. Miguel Guedes é atualmente tão reconhecido como cronista e comentador desportivo, como vocalista, compositor e intérprete dos Blind Zero. O segredo para conciliar tantas atividades é só um. O rock and roll conserva.